Eu não tenho nenhuma dúvida que a eleição municipal necessariamente ela vai estar entrelaçada com o debate pela democracia no Brasil. Nós vamos estar debatendo a realidade das cidades, os impactos dessa crise econômica e política na vida da população das cidades, porque as cidades, principalmente eu fui prefeita de Olinda, sei o que é isso, no segundo governo de Lula nós tivemos uma retomada de iniciativas que eram focadas nas cidades, que são os conceitos integrados de como abordar a urbanização das cidades, que são os PACs de infraestrutura urbana. Não é que é esse conceito integrado que significa que você não trata as coisas na cidade de maneira compartimentada, calça uma rua ou constrói uma casa, não. O conceito integrado é você drenar, calçar a rua, garantir o saneamento básico, recuperar uma casa ou construir moradias dentro de um ambiente adequado para uma qualidade de vida. é você ter equipamentos sociais adequados, com iluminação pública, com quadros, escola, creche, ou seja, esse conceito integrado de cidades que as tornam cidades mais humanas, cidades criativas, cidades que utilizem as ferramentas da ciência e tecnologia para poder garantir que essas ferramentas melhorem os mecanismos de gestão, é você garantir que as cidades tenham uma política voltada para o desenvolvimento econômico, ou seja, uma visão contemporânea, moderna de como enxergar a cidade, você vai fazer isso comparando os momentos que nós tivemos na história. Nós, antes de Lula assumir, eu fui prefeito dois anos antes, no período de Fernando Henrique, nós não tínhamos financiamento para saneamento básico, não existia financiamento para habitação, nós tínhamos mais de 10 milhões de déficit habitacional, isso sem contar as moradias em condições subhumanas que nós temos em várias regiões do nosso país, nas periferias das nossas cidades. Então, não existia financiamento para isso, passou a existir a partir de Lula, por uma vontade política, por uma decisão política, não é à toa que nós temos indicadores tão aterrizados, tão chocantes do baixo nível de saneamento básico das cidades, principalmente na minha região, que é o Nordeste. Quando eu assumi a Prefeitura da Olinda, nós não tínhamos 30% de cobertura de saneamento básico, passou a ter depois que teve um governo que tem vontade política para isso, porque isso impacta na qualidade de vida, na saúde da população, um real que você bota no saneamento básico, você economiza 4 reais na saúde. Então, será o momento, como é a disputa política e eleitoral em si, será o momento de elevação do debate de ideias, de reflexão, que as pessoas vão poder comparar o significado de um período que nós estivemos num país, comparado aos outros, e com isso a gente entrelaçar uma disputa de projeto de país, de projeto de estado, de projeto de cidade, e reafirmar um caminho inclusivo, reafirmar um caminho do fortalecimento do Estado brasileiro, quanto é importante ter um Estado forte, que sirva a população, porque, diferentemente do que se diz, nós não somos do Estado máximo, mas também nós não somos do Estado mínimo, ou no caso do governo Temer, o Estado zero, o Estado sem papel, sem função, isso é a barbárie. Sem Estado, sem políticas, nós queremos é o Estado necessário para impulsionar as políticas públicas, para impulsionar aquilo que signifique animar a iniciativa privada para cumprir o seu papel, de maneira justa, com reformas estruturantes que ainda são muito necessárias no país, mas, ou seja, nós somos defensores do Estado necessário para cuidar das pessoas, e, sem dúvida, essa equipe econômica, do Meirelles, com o núcleo político que comanda o interino Temer, eles querem o Estado sem papel, tudo ao mercado, e isso não tem outro nome, isso é a barbárie. O PCdoB vai se apresentar, primeiro, com a cara de compromissos com essas conquistas mais recentes da experiência que nós tivemos no país, desse legado do ciclo político de Lula e Dilma, que foi um legado inclusivo, de muitos programas que garantiram o processo de inclusão social, de elevação, de acesso à educação, de oportunidades para a população de uma maneira geral, e, portanto, como protagonistas de um processo de defesa da democracia, associado a um programa, a uma plataforma para as cidades. Nós seremos candidaturas de conteúdo programático, que dialoguem com os desafios das cidades que estão ainda em condições muito subhumanas. Então, assim que nós vamos nos apresentar nas eleições, como um partido desse espectro político de esquerda no Brasil, claro, com forças de centro em várias alianças que nós vamos fazer no país afora, e com o conteúdo programático voltado para tornar as cidades mais humanas, mais desenvolvidas e mais criativas. E, para isso, nós estamos construindo um projeto eleitoral bastante significativo, porque, de princípio, nós já temos quatro pré-candidaturas em capitais, nós temos pré-candidatura em Belém, nós temos pré-candidatura em Salvador, no Rio de Janeiro e em Aracaju. Em Aracaju, de um prefeito que já foi testado, como gestor, muito bem avaliado, que é Edvaldo Nogueira, que lidera as pesquisas em Aracaju. A nossa líder, a deputada Jandira Feghali, que cumpriu um papel extraordinário na luta pela democracia, que está bem posicionada lá com a aliança com o Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro, por enquanto, e a candidatura de Alice Portugal, que também já tem alianças, no caso lá, com o PSD, que também já está na rua ganhando corpo para que a gente coloque o PCdoB no outro patamar, no resultado dessa disputa eleitoral, e a gente vire alternativa, para as pessoas nessa disputa política e eleitoral, que tem um significado importante para o momento e para o futuro de um pensamento, de uma perspectiva de esquerda para o país. O que é isso? O que é isso?